O Redmi Note 5 é um excelente aparelho da Xiaomi, fabricado para a classe intermediário. Então, se você procura um celular que tem ótimas câmeras, um processamento incrível e bateria que dura o dia inteiro, então essa é uma ótima opção para você. E nesse vídeo eu irei te falar tudo que eu gostei e não gostei desse aparelho da Xiaomi. Então, confere aqui comigo. Fala, amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Autoriz e você está no canal G Tecnologia. E hoje nós vamos falar aí o que eu gostei e não gostei do Xiaomi Redmi Note 5. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente bate uma média de inscritos, quem ganha um presente é você. Então, confira aqui na descrição se não está rolando nenhum sorteio para você não ficar de fora dessa. E se você é aquela pessoa que gosta de cupons, que gosta de promoção, aqui embaixo eu deixo também um link que é chamado de Cupons e Promoções Diárias. Então, todo dia eu estou autorizando esse link com cupons e promoções diferentes para você não perder nenhuma promoção. Se você está querendo comprar algum produto, confira antes nesse link para saber se tem um produto que você comprar com desconto. Então, vamos começar falando aqui sobre os pontos que eu não gostei. Para falar a verdade, foi muito difícil eu achar algum ponto que eu não tivesse gostado no Redmi Note 5. Porque, para mim, ele atualmente é o melhor celular custo-benefício para você adquirir, que você vai conseguir ter câmeras excelentes, que você vai conseguir jogar qualquer jogo tranquilamente e você tem bateria super poderosa aí para durar o dia inteiro aí sem você precisar recarregar novamente. E além dele contar com opções que vão de 3GB de memória RAM até 6GB de memória RAM. Então, você pode adquirir aí até o mais básico, que sai por volta de 900 reais aí, ou até o mais avançado, que chega por torno de 1.500 reais. Lembrando que você tem que contar com as taxas aqui no Brasil. E lembrando também que esse produto, ele é comercializado aqui no Brasil. E se você quiser comprar ele, eu vou estar deixando os links aqui na descrição para você adquirir lá e comprar por excelência, caso você preferir. Porque assim você estará ajudando o nosso canal de tecnologia a crescer e trazer mais e mais conteúdo aqui para você. E o primeiro ponto que eu não gostei foi com relação à captação de áudio. Você pode até olhar no vídeo que eu fiz, que foi a comparação do Redmi Note 5 com 5 Plus. Eu vou deixar o link aqui para você conferir. E lá eu mostro a captação de áudio dele, tem uma qualidade baixa, fica metalizado, porém ela é um pouquinho melhor do que a do Redmi 5 Plus, mas mesmo assim deixa a desejar. Poderia ter uma captação de áudio bem melhor. Outra coisa que eu não gostei foi que ele não tem a saída tipo C. Ele é um celular que ainda continua na saída micro USB. E isso é ruim porque esse celular é muito bom, se ele tivesse a saída tipo C, ele estaria mais atual ainda, com o carregamento mais rápido e com a taxa de transferência de dados bem mais rápida. E isso é uma pena ele não ter o tipo C ainda, mas futuramente eles vão estar lançando os celulares só com o tipo C. Infelizmente o Redmi Note 5 ficou para trás. Agora eu posso falar, como eu não encontrei muitas coisas que eu não gostasse, eu posso falar de uma coisa que eu gostaria que ele tivesse, que é o fato de que eu acho que ele ainda tem bordas bem grandes, ele poderia ter menos bordas, principalmente na parte de baixo, que o celular ficaria muito mais bonito e mais elegante também. E isso poderia possibilitar que ele fosse até um pouco menor e tivesse uma tela maior também. E eu acho que se ele tivesse menos bordas, ficaria melhor. E outra coisa que eu acho que poderia ser um pouco melhorada é a questão da luz de notificação, que só é a luz branca. Seria interessante se também pudesse ter luz verde, vermelha, essas outras cores. E é algo simples aí que eu poderia modificar, que daria uma diferença muito boa no celular. Mas fora isso, eu gostei bastante desse produto, então vamos falar dos pontos que eu gostei dele. O primeiro ponto que eu gostei era a construção dele. Ele tem uma construção de um plástico metalizado e ele é muito resistente, ainda mais se você utilizar ele com a capa, é muito difícil ele cair e quebrar e trincar a tela. É muito difícil mesmo. Então se você usa ele com cuidado, com capa, com película, esse produto vai durar bastante tempo com você aí. Mesmo você deixando ele cair algumas vezes, ele não vai quebrar muito fácil. E é muito bom, a construção dele é muito bem feita e é um dos pontos que eu mais gosto dos celulares da Xiaomi. A construção dos seus produtos. Eles são bem difíceis de darem problema e de quebrar. O segundo ponto foi um dos pontos que eu mais gostei, que são as câmeras. Elas são realmente excelentes, principalmente as câmeras traseiras. Você consegue tirar fotos com muita qualidade aí, em baixa iluminação. Você consegue tirar fotos no modo retrato que ficam excelentes. Se você comparar aí com celulares top de linha, você vai ver que o Redmi Note 5 vai perder por muito pouco, porque a qualidade é muito boa. Parece celular top de linha. E você paga aí menos de mil reais para ter uma belisura dessa aí. Com isso tudo que você teria que pagar, quatro mil, cinco mil, num celular aí de uma marca top. Então esse celular vale muito a pena comprar sim. A câmera frontal dele, incrivelmente, consegue tirar no modo retrato também. E fica muito bonita a foto. É lógico que a câmera traseira fica mais bonita, mas a câmera frontal não deixa a desejar. Fica com uma qualidade muito boa também. Então as câmeras é um ponto a se destacar nesse celular. Outra coisa que eu gostei também, que você pode ver no vídeo de comparativo dele, que é a questão do som. O som dele tem uma altura muito boa e uma qualidade muito boa. Você consegue escutar os agudos, os médios e os graves muito bem. Eu, como que eu conheço bastante de música, trabalho com música também, esse celular consegue trazer uma qualidade de áudio muito boa. Então, mesmo se você tiver uma caixinha de som aí, se você está sozinho e quer escutar a música, você nem utiliza a caixinha de som, porque esse celular aqui, só ele mesmo consegue dar uma altura muito boa de som e consegue ter uma qualidade muito boa também. Então esse é um ponto que tem que destacar bastante sim, que é a questão do som. E olha só, se você acha esse celular bonito também, a construção boa, se você está gostando desse vídeo, então deixe sua curtida agora para fortalecer o canal e compartilhe com seus amigos para eles conhecerem o Redmi Note 5. Outro ponto que eu gostei é com a questão da performance. Ela é excelente. Tem um Snapdragon 636 que roda a 1.8 GHz, que é excelente. Roda qualquer joguinha da Play Store, sem travamento, sem lag. É muito tranquilo você jogar com ele. E além dele ter uma bateria poderosa que dura o dia inteiro, sem você precisar recarregar ela mais de uma vez por dia. Então esse celular é muito potente. Agora o ponto principal desse celular ser considerado um dos melhores custo-benefício, é o preço dele. Ele entrega tudo o que ele vale. Ele está por volta de R$ 900 na China e você consegue encontrar ele aqui no Brasil as versões de 3 GB, de 4 GB de RAM por mais ou menos R$ 1.000 a R$ 1.400, dependendo do lugar que você estiver olhando. Eu vou estar deixando os links aqui da Americanas e também da Magazine Luiza. Então você comprando por esse link, você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer e a trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês. Então fortalece a gente lá, clicando nesse link e comprando algum produto por esse site. Então é isso, se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixe sua curtida, se inscreva aqui no canal e ative as notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre que a gente bate uma média de inscrito, quem ganha um presente é você. Então não fique de fora dessa, verifique aqui na descrição se está tendo sorteio e participe também. E se você percebeu, eu estou aqui num cenário novo, já estou gravando alguns vídeos aqui. E se você está gostando desse cenário, então deixe sua curtida aqui para fortalecer o canal também. E eu vou estar sempre melhorando esse cenário aqui de pouco a pouco. Vou colocar umas luzes de LED lá atrás, lá que vai ficar chique. Colocar atrás do monitor também. Vou trocar um monitor, vou fazer umas coisas muito legais aqui só para vocês aqui do nosso canal. Então essas evoluções que eu estou fazendo é focado aí para melhorar a qualidade sempre e sempre aqui para vocês. Então é isso, nos sinas e redes sociais, tem juiz. Até o próximo vídeo, abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho